Três pessoas foram presas em flagrante ao tentarem furtar energia elétrica no bairro Jardim Praia Mar, em Itapema. A polícia militar foi acionada e, ao chegar no local, encontrou os homens, um deles em uma escada no poste, instalando a fiação. Os sujeitos tentaram fugir, porém foram contidos. Todos eram moradores da rua. Um quarto envolvido conseguiu escapar, mas deixou a porta do veículo aberta. Dentro estava a carteira com os documentos pessoais. Foram apreendidos os materiais utilizados na prática criminal e os detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.